Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos estudar a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. O nosso textual está no livro do Gênesis capítulo 2, versículo 15, e está escrito assim, E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Verdade prática, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7 a 12. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que as suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E terceiro, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Professor Joás, chegamos na lição de número 6. A lição 6 e 7 nós estamos falando desde o início do trimestre, que seriam duas lições importantíssimas para o nosso currículo desse trimestre, nesse terceiro trimestre, quando estamos falando da Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Chegamos à lição da desconstrução da masculinidade bíblica e a lição da próxima semana, a desconstrução da feminilidade bíblica. Nós falamos aqui muito, professor, sobre esse esquisito masculinidade. E agora nós estamos diante de uma lição maravilhosa. E o que me chamou a atenção foi a leitura bíblica em classe, falando, tratando desse assunto masculinidade e usando o personagem Boaz. Que lição boa, né professor? Muito bom. De todas as coisas que estão sendo desconstruídas, a gente tem visto desde a primeira lição desse trimestre, essas duas, né, da lição de hoje e da próxima lição, são centrais, são essenciais. Por isso são tão visadas por essa ideologia vigente. Deus fez macho e fêmea, né, e ele designou papéis para cada um. Nenhum é maior do que o outro, mas há papéis que cabem a um e há papéis que cabem ao outro. É assim que as coisas são e sempre foram. Mas essa ideologia vigente, né, que quer desconstruir os padrões que até então têm sido válidos na sociedade, né, eles miram nesses aspectos também, né, e até de forma mais veemente para a sua desconstrução, né, para a sua política de desconstrução. A masculinidade é constantemente atacada quando ela representa de alguma forma o padrão de normalidade que se espera, né, de macho. Aí isso é atacado, procura-se desconstruir esses valores, né, que norteiam, que dão, é, que dão vulto à masculinidade natural, bíblica, né, normal, e fazem essa desconstrução por diversos meios e principalmente por meios da cultura, né, da arte, para nos filmes, nos seriados, até, né, para nos pasmar mais ainda desenhos animados, tudo, tudo é voltado para desconstruir essa figura, né, de homem, de macho, de masculinidade natural, normal, e a gente vê cada vez menos homens de verdade, né, homens que, diferente dessa filosofia moderna, né, dessas ideologias vigentes, é um homem protetor, capaz, provedor, né, esse é o padrão da masculinidade, e sempre foi assim, mas hoje, cada vez mais, por causa dessa desconstrução massiva, por meio da cultura principalmente, a gente vê homens cada vez menos viris, cada vez menos protetores, menos provedores, né, aquele sujeito de trinta e tantos anos que mora com a mãe, que depila a perna, e não trabalha porque, por causa do desemprego, não, ele não trabalha porque não quer, não gosta de trabalhar, né, então a gente vê cada vez mais esse padrão, por causa da desconstrução que está em curso, e a gente vê cada vez menos o padrão normal, que a gente vai chamar aqui de padrão bíblico, porque a gente anda de acordo com esse padrão, né, e a gente entende que esse padrão é o padrão correto, verdadeiro, porque veio do criador, né, é o nosso manual do construtor, né, é o nosso, como é que chama o manual quando você compra uma peça, quando você compra um aparelho, não vem o manual de instruções ali, então, o manual nosso é esse, e a gente crê que é a verdade de Deus, a verdade do Criador, então ela também vai mostrar para nós qual é o padrão de masculinidade bíblica, e aí, por isso que o livro de Ruth está aí, né, Boaz representa em muitos aspectos, né, o homem bíblico. Bom, professor, depois dessa breve introdução aí da nossa aula, nós estamos falando sobre a desconstrução, olha o que diz a nossa introdução, está escrito aqui, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade, assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados, nesse contexto, a masculinidade é relativizada, o modelo bíblico de um homem desconstruído. Nessa lição apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Bom, professor, você já deu alguns exemplos aí, nada assim em tom pejorativo, nós estamos falando de uma cultura que está sendo disseminada, eu vou dar só um exemplo, a gente vai falar aqui durante a lição, mas eu estava ouvindo um vídeo bem recente agora do doutor Enéas, doutor Enéas Carneiro, né, era um físico nuclear, se não me engano, um cientista, um homem muito conceituado, que na sua época era chamado de maluco, falava uma coisa muito além da sua geração, era considerado como um maluco, os camaradas não pensam direito, não tem juízo. Não pode ser normal, alguém com tanto mestrado, tanto doutorado, não pode ser normal. E ele falou uma frase uma vez, que a vida é importante, mas quando Deus criou o homem, e olha que ele falou o seguinte, eu nem vou usar aspectos bíblicos, eu vou usar pela ciência, vou falar pela ciência. A reprodução é tão importante, chega a ser quase que mais importante que a vida, porque é a sequência da vida humana, é a sequência da, vamos falar assim, da procriação, o que seria da humanidade se não houvesse esse processo da procriação, da reprodução. Então, esse é o exemplo bíblico da masculinidade, é a geração futura, os filhos, os netos, e por aí vai. O que nós estamos falando é que esse modelo está sendo desconstruído ao longo dos anos, dos últimos anos, e a tendência é piorar a formação de família, a projeção familiar, hoje a gente conversa com muitos jovens e uma grande maioria tem medo de casar. Se a gente for olhar as circunstâncias assim, ninguém faz nada. Eu tenho medo de fazer uma faculdade, eu tenho medo de estudar, eu tenho medo de adquirir uma família, e são jovens que a gente vê que estão preparados para a vida, estão formados, estão trabalhando, tem uma estrutura financeira boa, uma estrutura familiar boa, mas são culturas que estão sendo impregnadas no coração da juventude. Isso vem sendo desconstruído há muito tempo, nós falamos na lição anterior, que isso é lá da década de 40, 50, principalmente com foco na década de 50 para cá. Então nós chegamos a esse ponto agora e vale refletir sobre isso. Com certeza, uma das coisas que essa desconstrução que está em curso promove é a imaturidade. A gente falar do primeiro homem, ele foi criado maduro, Adão tinha maturidade. que é, assim, maturidade basicamente é estar pronto para assumir responsabilidades e arcar com essas responsabilidades. Maturidade seria basicamente isso. Deus deu algumas ordens a Adão para cuidar das coisas, cuidar do planeta, cuidar das criaturas de Deus, governar isso tudo, e era bastante trabalho e ele acatou imediatamente porque ele já foi feito assim, com uma maturidade, com uma responsabilidade assumida de cuidar daquilo tudo que estava diante dele e ele matou no peito e foi embora. hoje, hoje essa desconstrução promove o inverso. Cada vez menos os homens estão querendo assumir responsabilidades. A responsabilidade, casar é uma responsabilidade muito grande para se assumir. Assumir uma responsabilidade sobre uma casa, sobre uma outra vida, e isso pode trazer outras responsabilidades que a gente precisa nem falar, o medo está aí porque não há a maturidade. São homens de 20, 30, 40 que não estão prontos para assumir responsabilidade de nenhum tipo. Isso é complicado. É verdade. É complicado. É verdade. Bom, nós vamos lá no capítulo 1º, a masculinidade bíblica, o exemplo disso aí. Nós vamos trabalhar em três subtópicos. Ponto 1, a criação divina do ser humano. Ponto 2, características da masculinidade. Ponto 3, liderança masculina. Eu vou ler aqui parágrafos que eu grifei aqui, professor, que é o cerne de cada tópico desse aqui e a gente comenta de uma vez só. Deus é o criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Isso está em Gênesis 1 e 1, Atos 4, 24 e mais um monte de citação. A escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 1, 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Nós ensinamos isso no nosso curso de casal, papéis. Vamos guardar bem essa palavra. Dois, características da masculinidade. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua construção biológica. Ao criar o homem, Deus confiou duas tarefas primárias e essenciais, cultivar e guardar. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. Então, nada de machismo, respeito. Três, liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e isso está registrado em 1 Coríntios 11, 3. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. A gente fez direto esse discurso direto. É claro, professor, que a gente não pode levar pelo tom pejorativo, vou falar de novo, e não pode ser com ignorância, com machismo, não pode ser dessa forma. O amor, ele é recíproco. O homem, ele respeita a mulher, ele protege a mulher e a mulher o ama. Isso é fato. Mas, Deus criou o ser humano, Deus criou todas as coisas, Deus deu papel ao homem e à mulher, são papéis diferentes e essa liderança, ela tem um viés, ela tem um cabeça, ela tem um cerne. E toda vez que isso sai dos trilhos, o trem vai descarrilhar. Deus é muito sábio, quando ele revela a sua palavra ao homem, porque o homem que vive pelos padrões da Bíblia, que são a verdade, a verdade do Criador, a verdade de Deus, é incontestável, não tem como você mover ela para lugar nenhum e não tem como você derrubá-la. Estão tentando desconstruir, mas isso não funciona por muito tempo. quando alguém propõe viver, conduzir sua vida, suas escolhas, suas ações, suas reações, de acordo com o que encontra nas escrituras, assim, sem sombra de dúvida, essa pessoa vai viver uma vida de uma qualidade excelente. Por quê? É o manual do Criador, é o Criador que fez, ele sabe como funciona, ele conhece melhor do que a criatura, então ele colocou na sua revelação como as coisas devem funcionar, e aí o sábio guia a sua vida, a sua casa, seus negócios, de acordo com esses padrões, e aí não tem como dar errado. Eu lembro muito do Salmo 1, que diz isso com todas as palavras, não tem como dar errado, alguém que vive sua vida de acordo com esses padrões. Então, há um padrão bíblico para a masculinidade, para o comportamento do homem, para os papéis que o homem deve desempenhar em casa, na sociedade, na sua cultura, então, quando o homem abraça essa verdade e vive de acordo com esses padrões, ele vai ser um homem de sucesso, vai ser o provedor que Deus chamou para ser, vai ser o protetor que Deus chamou para ser, vai ser o líder que Deus chamou para ser, o próprio Criador fez assim. Então, só dá errado, só desanda, porque há uma recusa, há uma rebelião contra Deus que recusa-se a viver de acordo com a verdade de Deus e aí não tem como dar errado, o oposto é não tem como não dar errado, não tem como dar certo, alguém que vive sua vida em oposição ao padrão do Criador. Então, é muito simples, o processo é muito simples, mas a gente complica demais, a gente, por não entender a vontade de Deus, por não discernir a voz de Deus, a gente complica as coisas e a gente acaba às vezes abraçando essas ideias malucas que estão por toda parte aí nos nossos dias. Professor, quando a gente fala dessa questão da masculinidade bíblica e a nossa sinopse do capítulo primeiro aqui, Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança para casa. A gente está vindo desse modelo, sendo desconstruído também, né professor? A palavra que eu mais ouvi nesses últimos anos, eu vou repetir de novo, pelo menos nesses últimos três, quatro anos, foi a palavra desconstrução. Eu não estou falando isso só fora da igreja, eu falo dentro da igreja também. As construções de princípios, de valores, infelizmente a gente tem ouvido isso. A gente vê esse discurso às vezes perto de nós, dentro das nossas igrejas, há um patriarcado, opressor, que quer dominar sobre todas as mulheres e tal. E assim, esse nem é o padrão bíblico, isso é alguém que leu a Bíblia com viés, com uma lente equivocada e entendeu tudo errado. A Bíblia não é machista. O padrão para o papel masculino na história é de alguém que guarda, que protege, que cuida, que ama, que lidera. Essa questão da liderança é que acaba causando muito atrito, mas olha que tipo de liderança é proposta na escritura. Não é equiparado à liderança de Cristo? Como foi a liderança de Cristo? Ele não entregou a própria vida em favor dos que ele liderava, dos que ele lidera. E o mesmo não é exigido do homem bíblico, que dê a sua vida pela esposa se for preciso, pela sua casa, pela sua família. Então, esse é o padrão. Aonde que isso diminui? Se eu estou disposto a dar a minha vida por causa da minha casa, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, em certa medida, eu estou me colocando abaixo deles. Não ao contrário. não estou me colocando como um patriarcal opressor que quer suprimi-los, pisá-los. Não. Estou dando a minha vida. O padrão bíblico é inverso do discurso vigente. Verdade. Uma coisa para a gente encerrar aqui, professor, esse primeiro bloco aqui. Há um contexto muito errado, há uma ideia muito errada, uma conotação muito errada de submissão. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou a mulher de uma costela, isso não é mitologia, isso é Bíblia, para os dois estarem juntos. O homem é o cabeça, sim, mas a mulher está ali do lado a lado. Ela é uma auxiliadora, uma adjutora. E quando a Bíblia fala que a mulher é submissa ao marido, ou seja, os dois estão na mesma missão. Submissa quer dizer submissão. Os dois têm uma missão e eles estão debaixo dessa missão. Os dois precisam caminhar juntos com papéis diferentes. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel e os dois caminham juntos, lado a lado, não um pisando no outro. Isso precisa ser corrigido. É porque o pecado estragou tudo, mas no começo era assim, os padrões funcionavam naturalmente. E aí, precisa mais tempo para fazer exegese, mas basicamente a auxiliadora idônea ali, basicamente, é alguém que está na mesma estatura, Eva está na mesma altura de Adão. Eva tem a mesma dignidade e poder de Adão. Mesma coisa. O que Deus mandou Adão fazer, mandou Eva também. Então, é dominar sobre os peixes, árvores e tal, mas há papéis que são para um e papéis que são para outro. O papel de liderança está com Adão. E aí, o submeter de Eva, que é tido como pejorativo, nada mais é do que abrir mão, ele abre mão da vida dele, se necessário. Ela abre mão de dar a última palavra. Submissão, basicamente, seria isso. Isso não coloca a mulher numa posição inferior de jeito nenhum. pelo contrário. Ela escolhe andar lado a lado com o líder, auxiliando, instruindo, às vezes, aconselhando, porque a mulher tem um radar que o homem não tem. E a mulher sabe edifica, e a tola destrói. Não diminui, não. Na verdade. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda, você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Olá, estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos falando hoje da lição de número 6 a desconstrução da masculinidade bíblica. Professor, no primeiro bloco nós tratamos aí muito claro sobre os papéis falamos aí da masculinidade bíblica demos exemplo aí de Boaz e falamos aí sobre essa desconstrução que está sendo trabalhada infelizmente nos últimos anos nós vamos falar agora da erosão da masculinidade em três subtópicos também apologia à homossexualidade é o ponto 1 ponto 2 responsabilidade negligenciada e ponto 3 crise de liderança é antes de falar qualquer coisa sobre essa apologia à homossexualidade professor eu quero deixar bem claro que o amor de Deus é incondicional Deus ama todos os seres humanos Deus ama todas as pessoas mas Deus não não vai compactuar com o pecado mas o amor de Deus é para todos e tem muita gente que faz um como é que eu vou falar usa assim de uma forma muito grosseira se tratando a igreja trata de forma grossa de forma mal educada e nós cristãos não podemos agir dessa forma em relação a qualquer pessoa a qualquer opção sexual nós não vamos concordar com a prática com o pecado mas as pessoas precisam do amor assim como nós precisamos do amor de Deus todos precisam e o amor de Deus é para todos mas a prática isso aí é igreja nós não vamos abrir mão disso aí de concordar com isso claro que não um homossexual precisa saber disso que uma igreja cristã genuína não vai reprová-lo como pessoa mas às vezes vai confrontar algumas práticas pecaminosas e não só o homossexualismo eu sou confrontado nos pecados que eu posso vir a tropeçar eu sou confrontado eu posso pecar e estar na igreja e ser confrontado com o meu pecado aí eu preciso me arrepender como qualquer outro ser humano e não existe uma classe especial de pessoas chamada homossexual não são pessoas como qualquer outra pessoa basicamente o movimento grita por aí que ele quer basicamente é isso igualdade e quem diz que é diferente é um ser humano como qualquer outro só não é mais especial que os outros isso aí não é então se eu sou confrontado nos meus pecados porque que essa classe de pessoas vai querer se isentar disso essa classe de pessoas quando entrar numa igreja cristã genuína bíblica vai ser confrontada fazer o que e vai ser amada né professor é claro isso aí não tem dúvida há aqueles que criticam hoje infelizmente hoje com o advento da internet eu estou falando hoje nos últimos anos tem muita gente ruim muita gente maldosa que pega só um trechinho de uma mensagem ou só um trechinho de um comentário como esse que a gente está fazendo e corta só aquele pedacinho e acaba falando coisa que tira do contexto isso é muito ruim mas deixar bem claro que uma igreja cristã genuína vai amar essas pessoas nós amamos não vamos concordar com as práticas mas o amor que é derramado no nosso coração e o confrontar de práticas isso acontece não só com a classe mas com todos isso é fato a bíblia trata do pecado e nós precisamos tratar dessa forma também independente de raça de sexo de qualquer outra coisa de etnia a bíblia o que é pecado continua sendo pecado é isso que precisa ficar claro em tempos pós-modernos a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade esse conceito ignora as características físicas e biológicas alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro e nós já vimos aqui que Deus criou macho e fêmea isso está fato também né professor isso está bem claro e pegam uma coisa óbvia e tentam a ideia de se construir por mais óbvio que seja que aquele menino nasceu menino vão tentar dizer que não ele vai descobrir ainda o que ele é e há algumas coisas assim que eu não gosto nem de mencionar há alguns casos da história de crianças que foram mutiladas e assim terminaram tragicamente suas vidas por causa de pais negligentes que foram enganados por essa ideologia maluca e acabaram mutilando seus filhos acabando com a vida deles e nunca vai terminar bem algo assim é antinatural e pronto alguém precisa continuar dizendo que é antinatural porque às vezes as pessoas ficam até com medo de falar esse menino é menino e pronto está todo mundo vendo aí troca a fralda dele e você vai ver se é menino ou se é menina casos de hermafroditismo são muito raros a gente sabe que existe mas é muito raro maioria dos humanos nasce macho ou fêmea e tentar desconstruir isso é uma tolice sem tamanho para não dizer outra coisa olha a sequência disso aqui professor esse conceito ignora as características físicas e biológicas alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro essa concepção invalida a criação divina na raça humana como ser binário masculino e feminino ensina que a identidade de gênero e orientação sexual independem da autonomia do corpo da anatomia do corpo assim não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade ou seja pega uma coisa tão óbvia tão clara tão conceituada tão estudada tão cientificamente provada e quer mudar isso para uma coisa assim quase que sem fundamento é completamente sem fundamento aí vão tentar usar algum cientificismo porque alguns indivíduos da classe científica se venderam para esse sistema para essa ideologia e eu estou falando assim se venderam mesmo porque chove dinheiro se você tem alguma influência social chove dinheiro na sua conta para promover essa ideologia essa desconstrução e a gente não está falando aqui de teoria da conspiração nem nada do tipo você pode ir nessas fundações aí nessas ONGs aí vai no próprio eles são obrigados a prestar conta né vai olha para onde vai o dinheiro deles né então assim até a classe científica a classe religiosa muitos clérigos padres pastores se venderam para essa ideologia e se venderam estou dizendo literalmente né olha para a conta bancária se tiver jeito você vai ver que é fato então isso não é por mais que alguém de influência alguém que a gente ouve e respeita comece a dizer que isso aí não é esse menino não nasceu menino e coisas desse tipo né isso não pode tirar o nosso senso de lógica de ridículo né a verdade é a verdade pronto a gente não pode trocar a verdade por outra coisa porque alguém influente está dizendo né mas é há um esforço é e é um esforço geralmente né na sua maioria imprimido pela cultura né pra desconstruir esses padrões e assim é a gente tem que ficar reafirmando o tempo todo tem que ficar relembrando o tempo todo o que é óbvio o que todo mundo está vendo né mas acaba tendo medo de dizer por causa dessa cultura que está sendo massivamente é usada pra desconstruir esses padrões e olha que interessante professor como consequência a sexualidade antinatural é incentivada ou seja inversão de valores disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente e a gente anda no ponto 2 aí vem a responsabilidade negligenciada isso não é mais meu papel aí a gente lembra o porquê da aula passada na aula passada a gente falou de uma cultura de morte olha os padrões essa cultura de morte ela vai na contramão da vida seguindo o curso natural um homem encontra uma mulher e constrói família e vão gerar vida esse é o curso natural aí nós estamos vivendo tempos de desconstrução generalizado né então que é promovida pela cultura de morte como a cultura de morte vai na contramão da vida então não pode um homem encontrar uma mulher e construir família isso está errado né então um homem precisa encontrar outro homem ou então um homem precisa ser não binário ou então um homem e aí faz uma miscelânea essa miscelânea essa sopa de letrinhas aí né e que bagunça a coisa toda pra quê? pra lá no final não nascer mais um ser humano né pra lá no final não ter vida sendo gerada porque a cultura é uma cultura de morte e pra ser assim pra funcionar né precisa incentivar a homossexualidade incentivar a desconstrução do macho do masculino né do viril do varonil precisa ser isso tudo precisa ser desconstruído o homem tem que ser cada vez mais suave né cada vez mais devagar cada vez mais molengão banana precisa ser assim pra que no final a vida não seja gerada bom faz a apologia a essa prática tenha a responsabilidade a responsabilidade negligenciada ou seja falha nos papéis e por fim a liderança vai sofrer crise você não tem um homem alguém que não assume responsabilidade que é básica dele né vai assumir responsabilidades maiores liderar o que que é isso né isso não é pra mim o professor e isso a gente pode a gente pode verificar essa crise de liderança essa responsabilidade negligenciada nós não estamos falando só a nível igreja nós estamos falando em todas as esferas da sociedade isso não é só igreja isso se alastra por toda a cultura toda a sociedade e o prejuízo disso aqui vai ser aonde infelizmente acaba chegando na igreja também né é muito complicado bom a sinopse do tópico segundo do capítulo segundo é a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança esses três subtópicos aqui nós estamos falando da erosão ou seja da destruição da desconstrução da masculinidade e cada vez que passa a situação está pior tá professor é só a gente ler relatos ler textos e mais textos artigos e mais artigos a gente vai ver essa esse papel do homem vamos falar assim cada dia mais escasso infelizmente até coisas até falando de cultura até coisas que homens gostam de fazer vou assistir lá aquele celiado de herói que eu gosto aí você vai ver lá os dois heróis se beijando dois homens né que eram eram no passado símbolo de virilidade de varonilidade de masculinidade agora tá dois caras né então é tudo está sob ataque né não tem mais pra onde correr não tem mais você não tem mais opções culturais você não tem mais opções sociais você não tem mais nada se você defende né o certo a verdade você não tem lugar em lugar nenhum verdade isso está em tudo da professora inclusive nos desenhos quando a gente fala que isso aí começou há muito tempo atrás essa doutrinação satanás já percebeu que doutrina das crianças elas vão crescendo com aquilo ali impregnado coraçãozinho daqui a pouco outros tornarem adultos isso já é natural pra eles não estranham como a gente estranha por exemplo a nossa geração estranha muita coisa porque nós não fomos doutrinados assim não fomos criados dessa forma parece que é algo até difícil falar mas é a verdade então os meninos hoje já estão vindo nessa é tudo natural é tudo tá tranquilo é isso aí mesmo quando a palavra de Deus está dizendo que não é não é normal não é tranquilo e a igreja precisa se posicionar por mais que a gente vai tomar nome de enjoado de chato de maluco de retrógrado e mais um monte de adjetivos mas a verdade é essa e a gente precisa nos posicionar bom professor nosso tempo está quase mandando a gente parar ali vamos dar um breve resumo aqui desse capítulo 3 Boás um símbolo bíblico de masculinidade e eu quero te convidar que as nossas aulas presenciais elas acontecem todos os domingos de 8 às 10 em qualquer uma das nossas igrejas da nossa DEC espalhadas aí por Caratinga em toda a região modelo de generosidade a gente fez em Boás e modelo de responsabilidade Boás representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido pai e líder é o oposto do que nós falamos aqui da desconstrução então ele é generoso ele é amoroso e é responsável com os seus papéis professor é tudo isso que a gente precisa rever tem muita coisa parece que fora do lugar e que a palavra de Deus vem ajustando parametrizando colocando o eixo de novo a nossa sociedade anda tão perdida com relação a esse assunto que até quando há proposta de uma apresentação de uma masculinidade bíblica a gente vê por parte de alguns líderes evangélicos até cristãos de outras confissões vou apresentar para você um padrão de masculinidade aí você vê que esse padrão tem mais estereótipo do que qualquer outra coisa não padrão de masculinidade é ter a perna o braço torneado ter o peito peludo e não sei o que esse é o padrão tratar todo mundo com truculência e olha para Boaz Boaz é o padrão de masculinidade é alguém que na hora que precisa assumir a responsabilidade entra na frente assume a responsabilidade não se exime descobre tudo que precisa ser descoberto para que a sua responsabilidade seja efetiva e vai vai a luta vai tomar a postura vai tomar a frente para resolver as situações é é generoso descobre que aquela moça está em dificuldades porque ela está sendo generosa com a sogra e aí ele é generoso com ela e ao mesmo tempo ele está sendo por tabela generoso com aquela senhora que tinha regressado a sua terra natal isso em tempos de dificuldade e ele além dessa generosidade toda ele trata Ruth com uma ternura com uma leveza não é com truculência ele trata ela com uma ternura com respeito com amorosidade uma linguagem amorosa um tratamento cortês e é esse é o padrão bíblico de macho de masculinidade não é aquela truculência não é esse estereótipo que é apresentado por alguns líderes aí que propõem defender uma masculinidade bíblica e assim falando de responsabilidade mais ainda né ele correu atrás para resolver para tomar a moça como esposa até para cumprir o seu papel de remedor que era algo próprio daquela cultura e ele faz o que é necessário fazer disputa com alguém que está à sua frente conversa e resolve e faz acordos tratados e faz o que é preciso fazer para que aquela moça seja amparada ela e a sua sogra e a consequência dessas atitudes de Boaz é lindo isso é lindo demais porque é uma moabita alguém estranho ao povo de Deus que entra na galeria de heróis da fé que entra na genealogia do Messias exatamente que vai ser vai ser uma figura importante na monarquia de Israel porque ela está como antecessora do rei Davi o maior rei da história aquele para quem Deus prometeu que o seu reinado jamais teria fim jamais faltaria alguém no seu trono e daí vem a liagem do Messias é por causa de um homem que assumiu suas responsabilidades que se comportou varonilmente que tratou uma moça uma jovem donzela com ternura e amparou ela protegeu guardou e liderou isso deu origem a linhagem do Messias que é o maior homem que já existiu aliás é o maior homem que existe esse homem está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso assentado reinando para todo sempre não tinha como a gente terminar melhor do que isso professor dessa forma Boaz de Boaz veio Obede depois Jessé Davi e de Davi Jesus olha a importância da vida olha a importância da família olha a importância dos papéis isso é muito importante vale a pena a gente rever tudo isso aí professor obrigado por hoje mais uma vez e a gente termina a nossa lição assim nós queremos te agradecer pela companhia voltaremos na próxima semana se assim o senhor nos permitir até lá e fiquem todos com Deus